Revoada me abraça e me chama pro mundão Larguei a vida de casa e quebrei seu coração Será morto na revolta pra amarrar o jovem piranha Que gosta de se mover com os amigos que espanham Pela cara da amiga, eu já sei que é do job Volta o WhatsApp do grande, com os bigode ela se envolve Joga no rosto e esporte, abre o tempo da poste Exibida a amostrada, gritando que o foco é o copo Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não faz TED, não faz DOC, só piques pra turbinada Agora bebe, fuma fode, com os aúda quebrada Que paga tantos por cento, derruba todas baladas Anjos não parem sem esmarengo, nós deixa as nota na casa Que é macarrão carbonara, pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto, eu te levo só safado Que é gente de fruta vermelha, tem mais de vinte garrafas Já falou que é masoquista, nós dá tapa na sua cara Que é macarrão carbonara, pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto, eu te levo só safado Que é gente de fruta vermelha, tem mais de vinte garrafas Já falou que é masoquista, nós dá tapa na sua cara Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Troquei o dia pela noite pra fazer dinheiro Troquei aliança de ouro pra ser do mondão Ela sai-se lá pra saber quem vai sentar primeiro Toma por o meu taco firme que eu tô enjoadão Chama as bebêzão na cavalona da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona e convoca as amiga da zona Pra fudar e a começar Chama as bebêzão na cavalona da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona e convoca as amiga da zona Pra fudar e a começar Grana, grana chama fama fama chama mais mulher Posturado, tatuado, ricalque, vontade é Elas querem se aproximar Nosso bonde tá pesado Elas não gostam de tudo Querem os que tem o bolso forrado Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Abriu seu coração por hoje Diz que trampa na noite Deu mó vontade de ir embora com você Bebê Você mente bem mas sou vilão Sei que você não presta Eu vou fuder sem compaixão Várias lozes de Renesse no meu pote Cercado de dinheiro As puta ama o Zonoforte Minha gente ou corre quente Ela joga na cara Só joga pros Coringa que tá contando a bagaça Tropa, tropa a banca seu silicone Só ligo LED Se eu me mucaro Sentava as safadas A barra estelionatário Meu bonde maceta e come puta pra caráter Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Nós não é bingo porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bode do cartão ponado Eu já perdi carta a vida